No último final de semana aconteceu o coquetel de lançamento da ABT, Associação Basquete para Todos. O projeto existe há 12 anos e tem o objetivo de valorizar o basquete na cidade. A ideia da associação é retomar o basquete profissional em Limeira, que já deu tantas alegrias para a cidade. Querido, então, a gente tem esse projeto já há 12 anos, estamos trabalhando aí no 3x3 e também na modalidade de quadra toda. É um projeto que a gente, entre amigos, lançamos e queremos nos próximos anos trazer realmente o basquete de alto nível, de alto rendimento para a Limeira novamente. É um projeto que vai durar uns dois anos ainda, mas chegará e chegará bem. E hoje acontece o coquetel de lançamento realmente da ABT na cidade de Limeira. Exatamente. Hoje a gente está mostrando ao mundo, não só a Limeira, também tem representante do mundo, a gente está mostrando a nossa associação, A ABT, a associação de basquete para todos, nesse coquetel que será maravilhoso hoje. A ABT tem uma forte ligação com o basquete 3x3, modalidade que está ganhando muito destaque em todo o mundo e já se tornou um esporte olímpico. Nesse aspecto, Limeira está muito bem representada. Felipe Camargo é jogador profissional de 3x3 e é o mais bem ranqueado do país. Ele representou o Brasil recentemente nos Jogos Pan-americanos. O sonho do atleta é ir para as Olimpíadas no ano que vem. Para Felipe, a criação da associação vai fortalecer o basquete em Limeira. Todo mundo que joga basquete começou numa quadra, meia quadra, jogando 3x3, brincando com o pessoal. E essa modalidade vem crescendo muito. Tomou dimensão olímpica agora, está na próxima Olimpíada. E tendo uma associação apoiando, facilita muito. Além do custo do 3x3 ser muito mais barato, porque são apenas quatro atletas. Então, tendo uma associação por trás aí, ajuda bastante a desenvolver esse esporte aqui. A cidade tem muito talento, desde sempre, um dos berços do basquete. Então, a associação vindo aí, acho que tem muito a crescer, muito a contribuir para o basquete. E você, no caso, como jogador de Limeira, com certeza vai tentar fazer o máximo para buscar uma vaga nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Meu time, na verdade, a gente representa Campinas, mas a gente está querendo trazer o time para Limeira no ano que vem, até junto com a associação. É o time número 1 do Brasil e o time número 32 do mundo. Então, é um dos únicos times do Brasil que está bem ranqueado aí no ranking mundial. Então, se der certo essa parceria aí, a gente vai tentar representar muito bem Limeira, Limeira, associação, e tentar pôr o nome de novo aí de Limeira no basquete nacional. Nossa, a importância é enorme. O que representou o basquete para Limeira, o que projetou a nossa cidade no tempo do basquete, nosso clube, eu acho que é um trabalho sempre de formiguinha, né? Pessoas abnegadas, que têm coragem de pôr a mão. E, com certeza, a prefeitura, o governo Mário Botion, a cidade está pronta a receber. Eu acho que é de suma importância. O secretariado, o secretário de esporte também está pronto a receber. É uma que também cresce a parte do basquete. E eu acho que nós estamos no caminho certo. Nós temos agora o Pan-Americano e essa modalidade de 3 a 3, né? Esteve no Pan-Americano. É mais um motivo para que nós abracemos essa causa e que nós façamos novamente a cidade ser conhecida como a terra do basquete também. O presidente da ABT, André Cardoso, explicou que os trabalhos já começaram e, segundo ele, Limeira irá voltar para o basquete profissional. Então, a partir de agora, a gente já lança o nosso próximo torneio, né? Que é o 3x3, que vai ser no próximo dia 15, você vai cobrir com a gente. E já temos universitários. Então, eu creio que do universitário, isso foi um passo para a Série A2 do Paulista, que a gente já crê que no próximo ano, a gente já vai estar na Série A2. Então, isso é um objetivo já fechado, graças a Deus. É um passo que já conseguimos. Então, é assim, para chegar agora no adulto e no profissional na Série A, não vai ser uma coisa que não vai demorar muito, mas eu creio que por volta de dois anos aí, o próximo ano, a Série A B, certo? A Série B, e depois a gente já volta para a Série A. Então, eu creio que tudo vai ocorrer da melhor forma, o mais breve possível. Sempre de olho no que acontece em Limeira, Lucas Claro para o Rápido no ar, valorizando o esporte limeirense.